Vicente da Sexta Básica Pelógia aqui no RVC Esportes, que já traz o craque, mais um nome de craque, Reinaldo! Seja bem-vindo, Reinaldo! Obrigado, bom dia para todos os espectadores que estão assistindo. Beleza! Você que veio de lá do Pernambuco, pra cá, não é isso? Isso sim, Reinaldo. Reinaldo veio do Pernambuco, pra cá, da terra do Chacrinha, do Velho Guerreiro, que você não chegou a conhecer. Que é a idade que você tem só nos vídeos da televisão, né? Mas ele é famoso lá na sua terra, né? É, famoso. Tem estátua pra ele lá, não? Não. Não tem? Ah, mas tá faltando uma estátua com a buzina do Velho Guerreiro lá, então. Lá em... como o seu nome? Surubim. Surubim, surubim. Esqueci aqui o nome da cidade, Surubim. Lá no Pernambuco, duas horas e meia, três horas de diferença pra capital, né? É. Para Recife eram umas três horas, três e pouquinho. 250 quilômetros, mais ou menos. É. Muito bem. E, Reinaldo, conta pra mim, como é que é essa experiência de sair lá de Surubim, vir aqui para o estado de São Paulo, fazer o teste, ser aprovado e permanecer, e passar o seu aniversário aqui, inclusive, em Pina Monhangada? É uma experiência muito boa pra minha vida, minha carreira. Se Deus quiser que eu possa ser um jogador profissional e tentar, tentar treinar, até que eu consiga chegar no meu objetivo, que é ser jogador profissional. Tá certo. Você tem alguém na família que jogou futebol ou não? Não. Não. Profissional não. Profissional não? Mas futebol jogou. Ah, jogou futebol. Quem? Quem? Tio? Pai? Tio. É. Você se espelhou em alguém pra jogar futebol ou algum famoso do futebol brasileiro? Famoso. É. Quem que você gosta de acompanhar aí? Arrascaeta. Ah, de Arrascaeta. Ah, de Arrascaeta. Olha que coisa. Esse é fantástico. Esse joga muita bola. E você joga na meia também, né? É. Você é parceiro do Gabriel? Parceiro dele. Que eu, graças a Deus, teve a oportunidade de jogar no lado dele, que ele é um grande jogador. Se Deus quiser, que ele possa chegar num clube grande do Brasil, como da Europa. E arrastar você também, né? É. E levar você junto, né? Tá certo, Reinaldo. Maravilha. Ô, Reinaldo, como é que foi o seu primeiro contato com a bola? Conta pra mim. Você lembra? Lembro. Eu tinha uns seis anos, quando eu comecei a ir pra minha escolinha de futebol. Vai, Surabim. É. Fui com meu pai. Eu fui amarrado na cintura, pra não cair na moto. E fui treinando, treinando, até que consegui passar aqui no Pinda. E tá por aqui? É, e tá por aqui. O pai veio junto pra cá, não? Não. Quem que veio com você? Quem que trouxe? Veio eu e mais dois pernambucanos. E o pai dos pernambucanos. Mas não conseguiu passar. Só eu que fiquei. E fiquei aqui em Pinda. E eles voltaram lá pro Pernambuco? Voltaram. Voltaram. E você permaneceu aqui. Você fez 14 anos quando? Eu fui dia 13 de junho. 13 de junho. O dia 13 de junho foi o meu Gabriel que fez aí. Três aninhos. Você fez 14 no dia 13 de junho. Uma data bonita, o dia 13 de junho, né? É, o Gabriel completando 14. E o seu sonho, chegar aonde? Na Europa, ser o grande jogador do Brasil e vestir a camisa da seleção brasileira. Ah, que beleza. Se vestir a camisa da seleção brasileira. Esse é um passo importante pra você chegar na Europa. Ou o contrário, né? Tem que ir pra Europa primeiro pra depois vestir a camisa da seleção. Depende, né? Depende da circunstância, né? Qual a sua característica? Você joga pela meia? Você é canhoto ou é destro? Destro. Destro também. Mas você joga por qual lado do campo? No esquerdo. No lado esquerdo. O Gabriel também joga no lado esquerdo. É, a gente reveza. Vocês se revezam por ali. E tem um entendimento bom? Sim. É? O Biel é muito crax. O Biel é crax. O Biel é muito crax. E você? Sim, também. Também. Tá certo. Você tem que valorizar aquilo que faz, aquilo que pode. Reinaldo, o que você achou de Pinda, Manhã, Gara? Uma cidade muito bonita. Boa para morar. Passeia muito em Pinda? É. Escola, treino, para alojamento, janta, dorme. Só no sábado e domingo que a gente sai um pouquinho. Sai um pouquinho. Vai para a balada, não? Não. Não, né? Ah, bom. Quase que eu pego ele, hein? Quase que eu pego ele. Esse negócio de balada aí não é para jogador de futebol, né? Não, nada disso. Quem quer vencer na vida não pode se entregar às coisas do mundão aí, às baladas e tudo mais. Tem que ser mais restrito, né? Você tem consciência disso, né? Tenho. Muito bem. Vou ouvir falar muito de Reinaldo, vou ouvir falar muito de Gabriel, esses dois craques do Pinda Futebol Clube que estiveram presentes aqui no nosso RVC Esportes. Um jogador brasileiro que você gosta? Brasileiro é Neymar. Neymar. Muito bem. O Gabriel também é Neymar, Gabriel? Também é Neymar, né? Ele está ali fora, ele participou já antes do recado do Vicente Pelógia, também é Neymar. Olha, eu quero desejar para você todo sucesso no Pinda, para você, para o Gabriel, para os seus colegas no Pinda Futebol Clube, sub-15 que tem muito a crescer, tem muito a conquistar ainda e eu tenho certeza que vocês também. Tá bom, Reinaldo? Você que veio de Surubim, no Pernambuco, aqui para Pinda, veio para vencer e eu tenho certeza que vai sair daqui como um grande vencedor, viu, Reinaldo? Obrigada, Reinaldo, se Deus quiser. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. E com o Reinaldo, o Reinaldo aqui encerra o RVC Esportes de hoje. Quero agradecer a sua participação, continue mandando a sua mensagem para concorrer à Sexta Básica Pelógia na próxima edição aqui do RVC Esportes. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e até a próxima!